Oi, bem-vindos ao canal. Vou mostrar neste tutorial como criar textos animados estilo neon, usando o aplicativo CapCut. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo CapCut e vá em novo projeto. Escolha o seu vídeo ou uma foto, também serve. Vá na ferramenta texto. Toque em adicionar texto. Digite o seu texto. Ajuste o tamanho do seu texto. Também é possível escolher alguma fonte diferente, tem várias. Aqui na aba estilo, vá em brilho. Aqui você irá controlar a intensidade e o intervalo do brilho. Toque neste botão para criar uma marcação na linha do tempo do texto. Mova o ponteiro aqui na linha do tempo. Vá na ferramenta estilo. Aqui você irá colocar valores diferentes na intensidade e no intervalo do brilho. Mova o ponteiro novamente. Volte para a ferramenta estilo. Altere novamente a intensidade e o intervalo do brilho. Repita esses passos até criar várias animações no seu texto. O que você irá colocar a intensidade e o intervalo do brilho. 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 e quando terminar toque aqui para salvar o seu vídeo e obrigado por assistir o vídeo espero ter ajudado me ajude deixando like no vídeo e se inscrevendo no canal até o próximo tutorial valeu tchau E aí